Boa noite, Jocas. Esta canção, hoje é uma canção, mas é uma poesia, é de Sr. Nivaldo Passos Criega. Fala sobre as belezas naturais do Anaporte. 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 Fala sobre as belezas do Anaporte. Fala sobre as belezas naturais do Anaporte. Fala sobre as belezas naturais do Anaporte. As belezas naturais do Anaporte. Fala sobre 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 as belezas naturais do Anaporte.